De tantos funis que eu já vi, a GDigital, meus funcionários, meu time, de tantos funis que a gente já viu, dos nossos próprios clientes, mais de 10 mil clientes que já passaram por aqui, mais de 10 mil empresários, 3 mil ficaram firmes, lutando, batalhando, e esse número aumenta cada dia, cada mês. E a gente tem notado um padrão nos negócios que mais dão certo, nos negócios que mais prosperam na GDigital e também dentro dos amigos, dentro das pessoas que a gente conhece nesse mercado. E esse padrão, ele é em três aspectos. Primeiro aspecto, claro, aspecto de marketing. Segundo aspecto, aspecto de vendas. Um bisomininho querendo participar também. Segundo aspecto de vendas e o terceiro aspecto em termos de valores. Primeiro em marketing, já falei muito aqui, diferencial. Então tem que ter diferencial, sem diferencial não dá para ter resultado na internet. Começar a pensar qual é o maior diferencial do seu negócio, ou se você não conseguiu ver, qual você pode identificar, como você pode criar um diferencial para o seu negócio. O Nubank. O que o Nubank fez, pessoal? O Nubank, aquele cartãozinho roxo que você deve conhecer, a empresa cresceu um monte, prosperando um monte, a empresa está voando. Como que ele conseguiu prosperar, crescer tanto? Um diferencial. Diferencial de suporte, atendimento. Eles se diferenciaram no atendimento. Começaram a fazer o quê? Várias pequenas ações. Então, uma ação, por exemplo, que eu sei que viralizou na internet, que essa eu vi, um atendente estava conversando com um cara do Nordeste, e estava muito quente no Nordeste naquele dia. E aí o cliente final, lá no Nordeste, falou assim para o cara do Nubank, o cara do Nubank, o funcionário falou assim, ah, como é que estão as coisas? Tudo bem? Aí o cliente final falou assim, ah, tirando o calor está tudo certo. Me ajuda a resolver meu problema? Beleza, falaram sobre o problema, resolveu o problema, acabou. Fim da história. Beleza, nesse dia, fim da história. Olha agora o que o Nubank fez. O Nubank pegou e mandou um ventilador lá para o cara. Um ventilador roxo, da corzinha do Nubank, um ventiladorzinho roxo, e uma carta escrita à mão do funcionário, falando assim, não lembro o nome do cara, mas tipo assim, Oi, fulano, aqui é o Léo. Isso aqui é para na próxima vez que a gente estiver conversando, você não passar mais calor, tá? Espero que goste, só uma lembrancinha, tudo de bom. Olha que massa. Aí o que o cliente fez? O cliente foi lá, tirou uma foto do ventilador e falou, isso que é empresa, não é aqueles bancos que eu era atendido antes, não é, não vou citar nomes, mas não é o banco I, ou o banco B, ou o banco C, não é esses bancos aí que estão cagando para os clientes. Um monte de fila, uma encheção de saco. O cara me mandou um presente. E aí o que aconteceu com essa ação? Um compartilhou, outro compartilhou, 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 compartilhou. Viralizou totalmente. E aí todo mundo começou a fazer o quê? Quero ir para o Nubank, quero ir para o Nubank, quero ir para o Nubank. E aí eles não são trouxas, eles repetiram um monte essa ação. Fizeram várias vezes. Aí eu falo para vocês, esse diferencial é legal? Olha o investimento disso, um ventilador, 100 reais, 200 reais, mais uma entrega. Vamos imaginar que eles gastaram 300, então, nessa ação. Olha o quanto eles lucraram. Aí pensa comigo, vamos pegar agora um banco, tá? O Itaú. O Nubank foi lá e fez isso. Se o Itaú fizer a mesma coisa, vai funcionar? O Nubank foi lá e mandou um ventilador para o cara. Agora o Itaú está falando com o cara, ele vai usar a mesma estratégia. O Itaú vai mandar um brinde para um cliente final, um terceiro lá qualquer, e vai usar essa mesma estratégia que o Nubank usou. Vai funcionar para o Itaú? É óbvio que não vai funcionar para o Itaú. Por que não vai funcionar para o Itaú? Porque está na cara que eles copiaram. O mercado vai perceber. Eles nem são trouxas de fazer isso. Então esse que é o grande diferencial, é você conseguir pensar em alguma coisa, algo simples, mas que possa ser diferente. Que ninguém pensou. Que seja algo seu, uma ideia sua. É difícil pensar isso, pessoal. Não é fácil, mas é possível. E se você tiver uma ideia boa assim, você pode se destacar muito. E você como empreendedor deve o tempo todo fazer esse exercício de pensar no seu diferencial. Estratégia. Tem que ter uma estratégia bem definida, tá? No digital, essa estratégia a gente pode chamar de funil de vendas. Persuasão. É muito importante, tá? Então a gente fala muito sobre copy no digital. Um dos pilares é copy. Então é muito importante você saber se comunicar de uma forma assertiva. Saber o que falar. Saber como falar. Isso é muito importante. Seja em texto, seja em vídeo, seja em áudio. Tem que saber pelo menos um pouco sobre isso. E público. Dentro do marketing, assim, público é um elemento fundamental. Por que que público é um elemento fundamental? Porque ilude-se quem pensa que quando você vai pra internet, você vai vender pra qualquer um. Não. Não funciona assim. Tá? Ah, pra quem... Às vezes eu vejo isso acontecendo muito com os meus clientes. Cara, quem que é seu público? Quem que é sua persona? Persona é o que a gente chama de definição do público. O avatar. São tudo nomenclatura pra falar a definição do público-alvo. Quem que é seu público-alvo? Quem que é sua persona? Aí a pessoa fala, ah, quem quiser comprar. Eu já ouvi essa frase dezenas de vezes. Quem quiser comprar? Quem quiser comprar? Como assim? Mas quem que é seu público? Quem que é o cara? Quem que é a pessoa que está falando lá do outro lado? Qual a dor que ele sente? Qual a objeção que ele vai ter pra comprar? Se você não conhece seu público, como é que você vai vender? Como é que você vai vender se você não conhece seu público? Então, hoje, eu tô falando aqui nesse momento com mais de 100 pessoas. Mas são mais de 100 pessoas que cada uma tá sentadinha no seu sofá. Ou na sua cama. Ou no seu escritório. Ou na sua empresa. Mas cada uma tá num lugar diferente. Uma pessoa, duas ou três. Num grupinho ali. No máximo. Mas são várias pessoas falando. Então, eu preciso saber o que eu tô falando pra vocês. Eu preciso ter uma noção de quem são vocês. Então, eu tenho noção que vocês são empreendedores. Eu sei que vocês são empreendedores. Eu sei mais ou menos a faixa etária da maioria de vocês. Se a gente acertou a campanha. Vocês têm aí entre 25 e 50 e pouquinhos anos. Pode alguns ter um pouquinho acima. Pode alguns ter um pouco abaixo. Mas essa faixa é a faixa que a gente apontou mais na nossa campanha. Porque é uma faixa que a gente já sabe. Que são pessoas que estão buscando por conhecimento de marketing digital. Estão buscando formas de inovar. Tudo isso que eu tô falando. Você já tá buscando. Você já tá tentando entender. E isso é uma forma. Isso que tá acontecendo aqui. É uma forma de deixar mais claro. Mais consciente pra você. Mas eu talvez... Eu não tô falando tantas novidades. Tomara que não. Tomara que você já tenha conhecimento disso tudo que eu tô te falando. Mas se algumas coisas não estavam tão claras. Meu objetivo é que elas fiquem mais. Que elas fiquem mais dentro do seu consciente. Menos dentro do seu inconsciente. Que você consiga ver pra onde as coisas estão indo. Então eu tenho... Eu consigo identificar algumas das dores que vocês passam. Ah, meu negócio não cresce mais como eu esperava. Ou eu não sei como fazer uma campanha de forma certa na internet. Eu tô na internet, mas ainda não tenho clareza de o que que eu faço. Eu não sei quanto investir. Tudo isso é conhecimento de público. Tudo isso é conhecimento de dores. Estudos que a gente fez. Análises que a gente fez. E a agenda digital tem uma ferramenta pra te ajudar a fazer essas análises. Pra você ter insight. Então eu tenho uma ferramenta, uma tecnologia que te ajuda também a fazer isso. Mas na sexta a gente fala mais. Só que eu já quero ir deixando consciente pra você. A importância de você pensar no seu público. Quem é o seu cliente final. Porque você não vende pra todo mundo. Principalmente na internet. Você tem que entender que você tem que escolher nicho. Qual é o nicho que eu vou atacar? Qual é o público que eu vou conversar com ele? Qual é a dor que ele tá enfrentando? E aí você conversa exatamente com esse público.